Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência. Esse é o nosso programa número 8 da série onde estamos falando sobre fixações mentais. O estudo capítulo 9 do livro Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. Nosso programa de hoje, possibilidades e probabilidades. Sebastião, então continuando ainda nesta citação lida no bloco anterior, então aqui temos uma receitinha, né? Ter ciência das energias latentes em cada ser, saber que temos um potencial gerador de infinitas possibilidades e do arrastamento de um pensamento imantado do mais puro amor. Isso é tão grandioso que Joana de Anjos na obra Plenitude, que nós colocamos também aqui, principalmente no capítulo 10, que repetimos, mas nesse capítulo também tem, que uma pessoa, um único ser, quando ele se ergue em oração para Deus com propósito de mudança, ele ergue consigo a humanidade inteira. Um ser. E para Emmanuel na obra Servidores no Além, quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar-se em nossos atos de cada dia, na prática, nós libertaremos a humanidade inteira de todo o mal. De tudo que nós queremos que aconteça lá fora, é só fazer isso aqui dentro. Achei isso fantástico. E ao mesmo tempo, se quisermos resolver só o nosso contexto, ainda emano na obra Fonte Viva, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre, física, psíquica, espiritual, moralmente, e encontra em si mesma mil recursos para a solução de todos os problemas. Ele não disse físicos, não disse psíquicos, emocionais, espirituais, disse todos. Mas, servir pelo prazer de ser útil é quando eu faço algo sem esperar nada em troca, sem esperar recompensa, sem esperar aplauso, sem esperar gratidão. Faço por amor a promoção e iluminação do meu próprio universo. Eu não estou fazendo para o outro. O outro está me dando a oportunidade de promover o meu próprio universo. O outro é um instrumento. Porque se alguém não me der a oportunidade de falar algo, de fazer algo, de dar um abraço, de fazer isto ou aquilo, por isso, ame o próximo como a si mesmo. O próximo é uma extensão de nós mesmos. Então, quem está mais próximo são os nossos veículos de expressão. Ame-se. E, por extensão, ame tudo o que existe, porque amar a Deus sobre todas as coisas já foi reorganizado a palavra por Miramês. Ame a Deus em todas as coisas. Todas as coisas são expressões de Deus. Então, se eu amo o meu universo, eu estou amando a Deus, que é uma expressão dele. Se eu amar qualquer frequência de vida, também eu estou fazendo. Entra até um pouco também numa citação de Joana de Angelis, acho que é do Homem Integral, que você havia comentado isso nos bastidores, que eu amo no outro aquilo que se assemelha ao que eu tenho. Exatamente. E Emmanuel também fala isso. Na obra, me parece, não vou arriscar agora a obra, fica para o futuro, mas parece que é fonte viva. Vamos lá. Ele fala que normalmente amamos nos nossos entes queridos a nós mesmos. Então, aquelas características que se assemelham ao que está no nosso universo, que é o mesmo que Joana fala com outras palavras. Quando a pessoa muda o comportamento, que aquelas características destonam do que está aqui, aí eu já não gosto mais do outro. Aí eu já troco de marido, troco de mulher, troco de filhos, porque a gente troca de tudo, não é isso? Troco o filho pelo cachorro, troco o marido, mais ou menos por aí, ainda é do ser humano, da nossa condição ainda meio primária. Ok. Nesse sentido, Sebastião, você pode então falar mais um pouco para a gente sobre este reino das possibilidades e das probabilidades de gerarmos plenitude e felicidade? Então, para falar dos autores mais recentes, Leandrini, ele fala que tudo pode ser feito no domínio psíquico, quer dizer, no universo mental. E Joana de Angelis fala que no universo mental, na mente, nada é impossível, desde que observemos as leis, que não façamos nada contrariando as leis de harmonia, de solidariedade, de fraternidade, as leis que regem todas as coisas no cosmo, a lei de amor. Então, não existe nada impossível. Buda, o processo de iluminação desse ser admirável, não aconteceu fora, aconteceu dentro. O diálogo com o seu próprio universo. Ele se iluminou por trabalhar os seus conteúdos sem mover um músculo sequer. Então, quando ele foi para fora, foi para dividir o seu conteúdo através da exemplificação com os outros seres. Tanto que conta-se que uma jovem senhora foi até ele, desejando questioná-lo a respeito de algumas situações perturbadoras que estavam acontecendo em sua vida. E quando ela chega até ele, questiona, mestre, o meu marido, ele fala, alto lá, o marido não é seu, é do mundo. Mas meu filho, o filho não é seu, é da vida. Mas eu, você não é de você, você é de Deus. Quer dizer, para de reclamar. Ele fala, mas qual a receita? Uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalha. E a receitinha? É fácil. Então, esta é a receita para tudo na nossa vida. Tudo, porque se no universo mental nada é impossível, desde que se respeite as leis, que ame-se e, por extensão, ame a tudo e todos, eu posso fazer o que quiser. Eu posso construir o mais belo corpo, um corpo mais saudável, o mecanismo mais feliz, sem mover um músculo. Porque isso é um estado de consciência e não de comportamento externo na maioria das vezes. Porque o comportamento interno vai refletir no externo e, se for genuíno, o que está dentro vai refletir exatamente o que está fora. Mas, se for ilusório, eu penso algo interno e, fora, eu represento um papel. Porque é o que a maioria de nós fazemos. Nós estamos animando o corpo, se representando o papel em determinados cenários ou em determinados palcos, determinadas peças. Mas, em que, em dado momento, fica insustentável. Não tem como. Vai chegar um momento que não dá para destornar o pensar, o sentir, o falar do Aji e, ao mesmo tempo, perceber que eu estou em todas as coisas e todas as coisas estão em mim. Eu preciso preocupar com o meu universo e, ao mesmo tempo, com tudo que existe fora de mim. E preocupar-me com o meu universo, de certa forma, é altruísta, porque eu estou fazendo isso no meu universo, mas, consequentemente, isso gera também benefícios para o entorno. Exato, porque isso reverbera em todas as coisas. Mas, é a lei de ressonância que está sendo muito estudada hoje pela física quântica e outros estudiosos. Mas, ainda vemos o quanto esse alinhamento, né? Gostei desse uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham. Mas, ainda este alinhamento se torna menos fácil, já colocando em prática, então, algumas coisas que a gente vem aprendendo de usar as palavras adequadas. Então, ainda menos fácil do que algumas outras atitudes. Então, esse alinhamento, como que se dá isso? Exato, uma mente que pensa, sou eu que penso ou estou sendo pensado? Então, já começa aí. Exato. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Eu é que vou escolher o que pensar. Um coração que ama, eu é que vou escolher o tipo de sentimento, quais as frequências do amor que vou impregnar ou gravar nos meus pensamentos. E mãos que trabalham, mãos para o espírito, são pensamento, vontade, no plano virtual, no plano espiritual. No físico, as mãos físicas. Mas, tudo o que faço? Porque qualquer partícula do meu corpo, físico e perispiritual, pode estar trabalhando em várias frequências. Você viu aqui com o André Luiz, você leu isso em outros programas, que uma única célula, ela é uma médium de uma onda vibracional de um outro plano, principalmente do universo perispiritual. Ela incorpora essa onda e executa. Uma simples célula tem a capacidade de fazer isso. Então, imagina o ser. A consciência se expressa por meio da mente. Eu incorporo esse conteúdo, transformo isso numa realidade, numa forma de pensamento, dou vida a essa forma com os meus sentimentos, com as minhas intenções, trago isso para o universo perispiritual, que vai reorganizar desde as teciduras mais sutis, às mais densas, que faz a conexão com o universo biológico. Vai entrar no universo biológico e reorganizar todo o universo biológico e criar um campo vibracional para que eu possa interagir com o entorno. E isso pode acontecer em uma velocidade muito rápida, quando eu penso, sinto, falo e faço. Que aí entra essa, que ventura experimentarão os seres que alçarem semelhantes voos. Exato. Então, entra bem nesse contexto, que é a forma de, então, a gente estar completamente alinhado com esta lei do eterno bem. Exato. Seria isso? Vamos imaginar o seu Francisco Anacleto de Camargos, o pai de Sebastião Camargo. Quando ele chegava à frente à gleba de terra, ele imaginava ele desbravando a terra, preparando a terra, plantando, cultivando, colhendo, e imaginava quantas bocas que ele tinha para alimentar com aquela comida e o que ele precisava ainda vender para comprar outras coisas, dependendo do que se plantava. Então, ali ele estava usando da mente que pensa, do coração que ama e das mãos que trabalham. Então, feito o projeto, convidaram os elementares da terra, do ar, da água, da luz, os parceiros para ajudá-lo na lavoura, ia para a ação e nunca faltava o pão. Às vezes faltava sapato, faltava outra coisa, mas o pão de cada dia nunca faltava. Tinha o arroz, tinha o feijão, tinha o básico. Porque naquela época a gente fazia quase tudo por lá. Hoje a gente percebe fazendas que o agregado não tem coragem de plantar um pé de mandioca, às vezes o patrão também não deixa. Não cria uma galinha, não cria um porco, não faz coisa nenhuma. A gente chega lá, está aquela pobreza, compra-se tudo, os enlatados, os embutidos, sendo que a única coisa que a gente comprava na cidade era o sal, que a gente não conseguia ainda, não tinha salinas por lá, senão a gente extraía também. Mas o açúcar a gente fazia, o feijão a gente plantava, o arroz a gente plantava, as hortaliças a gente plantava, o porco a gente criava, a galinha a gente criava, o boi a gente criava, N coisas. Às vezes alguns tecidos a gente fazia, porque dá para fazer alguns tecidos na roça também, com a lã do carneiro, com outros elementos lá que a gente inventava. Até com o cipó a gente fazia, a gente chamava de bacheiro para forrar, para colocar o arreio no animal, a gente inventava um monte de coisa. Com o próprio couro do animal a gente fazia as cordas, a gente inventava um monte de coisa. Comprava-se o mínimo e se era feliz, ou melhor, nós éramos felizes e não sabia. Hoje a gente pensa que é feliz, porque a gente tinha praticamente de tudo, mas fruto do trabalho, da dedicação, e era muito prazerosa. Às vezes domingo a gente ainda ia pescar, ficava o dia inteiro pescando, e já fritando por lá mesmo e comendo, é como um lazer agradável. Então é ter em mente isso, uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham. Desta forma, então, finalizamos o nosso programa de hoje. Sebastião, muito obrigada por todas essas orientações, por essa explanação. Gratidão eterna é nossa e fique orando, porque agora nós vamos adentrar um pouco mais fundo na toca do coelho a respeito da oração, minuciando a etapa a etapa desse mecanismo divino, que é o mais potente mecanismo de planificação, segundo Joana de Ângeles. E você que está aí acompanhando o nosso programa, quiser assisti-lo novamente, compartilhar com outras pessoas, ou assistir outros programas também da nossa série, é só você entrar no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar, arroba tvmundomaior.com.br. Muito obrigada por ter estado aqui conosco, e já deixo o convite, como Sebastião falou, para o nosso próximo programa, Poder da Oração. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho